Foi aprovado em Assembleia que todo mês, até o final do mandado dessa diretoria, em março de 2022, nós vamos fazer uma doação no valor de R$ 1.800,00, em cesta básica, para cada mês um projeto social. Inclusive, a ideia é democratizar para quem nós vamos fazer essa ajuda mensal. Então, os bancários vão poder enviar sugestões de nomes, de associações, de projetos, onde a gente possa fazer essa doação. E assim, se quiser inclusive participar da entrega, das cestas básicas, estamos juntos nessa batalha. A gente não considera justo no momento onde a gente já tem que sobreviver a um vírus tão implacável, as pessoas ainda tenham que se expor ou passar por uma dificuldade adicional por conta do desgoverno atual. Então, o Sindicato dos Bancários de Bauru região está nessa batalha contra a fome do país e vai fazer a sua parte. Boa tarde, gente. Obrigada a todos. A gente está fazendo essa doação de cesta junto com a MST. O Sindicato dos Bancários, a POSP, a CAO, o Jornal 2 está fortalecendo pra caramba e a gente só tem a agradecer aqui na comunidade do Manchester.